Olha, a polícia civil cumpriu dois mandatos de prisão contra duas mulheres acusadas de estelionato. Zumira de Oliveira e Francilane França aplicaram o golpe após abordarem o idoso que tentava atravessar a Avenida Freire Serafim. Ainda falta prender uma terceira golpista, né? Você toma cuidado porque quando a esmola é grande, até o cego desconfia. Tony Black, Olho de Águia, voa alto, pia e amostra. E atenção, a polícia civil do estado do Piauí, mas precisamente homens coordenados por este delegado que está trabalhando manhã e tarde e noite para tirar de circulação aqueles que estão aprontando. Agora foi a vez de duas mulheres, duas mulheres que estavam aprontando na capital do estado do Piauí. E o delegado Sérgio vai dar detalhes realmente do que as duas mulheres aprontavam. Maltes Operantes. Em maio de 2024, compareceu uma vítima nessa delegacia denunciando a prática de um estelionato sofrido. Então, nós investigamos, instauramos o inquérito e conseguimos chegar às autoras desse estelionato. No caso aí, então nós pedimos as prisões, a justiça concedeu. No dia de hoje, nós estamos cumprindo dois mandatos de prisão contra essas duas mulheres. No caso, trata-se da Azul Mira e da Francilane. Que elas agem da seguinte forma, elas aqui no centro da cidade se aproximam de vítimas vulneráveis, normalmente idosos, que têm aposento, que têm ali aquela remuneração. E ganham a confiança da vítima, ali se apropriam dos seus documentos, do seu cartão bancário, fazem empréstimos consignados, pedem cartão de crédito, pagam boletos e fazem uma verdadeira devassa na vida financeira da vítima. Então, essas mulheres, nós já temos notícia que além dessa vítima que fez o boletim de ocorrência aqui na primeira seleccional, temos outras vítimas. Inclusive, é até bom divulgar aí a imagem delas, que a partir de agora apareceram com certeza várias vítimas. Então, elas são profissionais nesse tipo de crime, porque ali não é fácil você fazer um empréstimo consignado em nome de uma pessoa, sem a pessoa assinar nada, só com uma foto. Então, elas são profissionais nesse tipo de crime e hoje nós estamos tirando de circulação nessa dupla aí. Falta uma, na verdade são três. A outra daqui para terça-feira nós efetuarmos também a sua prisão. Esse é o delegado Sérgio Alencar e nós estamos aqui com uma das vítimas. Vamos conversar com ele a partir de agora. Meu amigo, o que essas duas mulheres fizeram com você? Conte aí. Ela, lá na frente do Serafim, ela me ajudou a atravessar a rua. Aí depois, ela disse que ganhei na minha casa. Aí foi na minha casa, no outro dia. Aí, ela pegou e foi com a outra mulher. Aí, elas pegaram e me lubriaram e roubaram o meu, levaram o meu cartão de crédito e tiraram a minha foto, dizendo que era para a política. E levaram o que seu? O dinheiro? Tiraram o dinheiro seu? Não, ela levou só o cartão, o cartão do banco, entendeu? E tiraram a minha foto, dizendo que era para a candidatura de político. Para me dar o voto para a política dela, eu disse que dava. Aí, levou o seu cartão? Aí, levou o meu cartão. Zumira e Francilane. Está aí o delegado Sérgio Alencar. Na lente, estou na tela da TV Anteira. Até.